A CIDADE NO BRASIL Você está esperando o quê? Não sei, não. De repente, algum milagre. Eu também, guri. A CIDADE NO BRASIL Segure firme. Vos confere, senhor incrível. Recindo. Seguro. Iniciar. Mensagem. Olá, senhor incrível. Sim, sabemos quem é. Saiba que seu segredo está a salvo conosco. Meu nome é Mirage. Temos algo em comum. De acordo com o governo, nenhum de nós dois existe. Por favor, preste atenção, pois esta mensagem é secreta e não será repetida. Eu represento uma divisão ultra-secreta do governo desenvolvendo e testando tecnologia experimental e precisando de suas habilidades singulares. Algo aconteceu no nosso local de testes. O quê? O jantar está todo. Está bem, está bem. Embora esteja confinado em uma área isolada, ele ameaça causar um dano incalculável a si mesmo e ao nosso local, pondo em risco milhões de dólares em equipamento e pesquisa. Tem alguém aí? É a TV. Deixa eu assistir. Devido a sua complexidade, esta lição não vai assistir. Calma, para de assistir. Vem jantar. Só mais um instante, tá? Se aceitar, receberá o triplo do seu presente pagamento anual. Ligue para o número no cartão. Identificação de voz será usada para garantir a segurança. Os super-heróis não morreram, senhor incrível. O senhor ainda está aqui. Ainda pode fazer coisas grandiosas. Ou... ficar escutando a frequência da polícia. Escolha. Tem 24 horas para responder. É só pensar. Essa mensagem irá autodestruir-se. Essa não. Descontro! Descontro! Desco! Desco! Você é muito distraído, rapaz. Sim, eu não queria ser. Eu sei que sente saudade de ser herói e que seu emprego é frustrante. Eu só quero que saiba que para mim é importante que você fique nele mesmo assim. Amor, sobre o emprego... O quê? Aconteceu uma coisa. O quê? O quê? A empresa está me mandando para uma conferência. Conferência? Fora da cidade, eu vou viajar por uns dias. Nunca te mandaram para uma conferência, Beto. Isso é bom, né? É. Até que enfim reconhecer o talento que você tem. Vai progredir. Amor, é maravilhoso. É, é sim. Alô. Aqui é o senhor incrível. Eu aceito. Eu sei o senhor